Então eu penso que, de certa forma, essa pauta que o movimento social e sindical apresenta, que é também encasada com a necessidade de fazer o debate das reformas estruturantes, sobretudo no sentido de desatar os nós, de responder os cargados, da necessidade emblemática de colocar a máquina para girar, vai no sentido de fazer com que o governo possa ter um olhar mais a partir dos anseios e expectativas do nosso povo. Nós não podemos nos dar por satisfeitos com as higiencias e podemos dizer assim, até com a posição exacerbada que faz foro no sentido de subtrair tudo que diz respeito à possibilidade de uma melhoria da classe trabalhadora para fazer foro com o retiro. Essa política de fazer o direcionamento daquilo que sobra no caixa após o superávit primário é também uma forma de reduzir qualquer possibilidade expectativa de processo acelerado de mudança. E isso pode conduzir o país à estagnação. Então, se a gente parte aqui, por exemplo, tabela de imposto de renda. Tabela de imposto de renda, para se ter uma noção, de 96 a 2001 não houve reajuste. Em 2005 nós tivemos um reajuste de 10%, em 2006, 8% e em 2007 o governo criou o mecanismo, que é 4,5%, que é menos que a inflação. Então você pega aqui no limite aqui, um trabalhador que percebe 2.600, só de imposto de renda ele perde 400 e poucos reais. Aí quando desconta mais de 11% de INSS e mais de 8% de FGTS, o trabalhador fica com a cunha na mão. Ou seja, a possibilidade de você ter uma política de valorização, ela vai se perder na medida que a tributação é perversa. E ela é perversa para quem ganha pouco. Não há uma política justa. Então eu penso que também é necessário compreender, por si, se a gente iniciou um processo de valorização, é necessário compreender que não vai ser taxando o assalariado que a gente vai conseguir permitir que o trabalhador possa ter uma vida tigna. Pelo contrário, o que o governo deve adotar, numa medida que nós dependemos, que é uma proposta nossa, que o governo tem dificuldade. É taxar as grandes fortunas. É radicalizar com quem ganha muito. E investe pouco. E diga-se passagem, está conseguindo disputar uma fatia importante do gol, porque na medida que o governo faz a opção da chamada DTT, desoneração, vai por aí, a gente só tem a perder. Então eu sou assim da opinião de que essa marcha é muito importante. Muito importante para que a gente possa levantar as bandeiras. Essas bandeiras, elas criam uma sintonia com o debate acerca do projeto político. Evidentemente que nós não estamos aqui a discutir apoio à candidatura, mas eu penso que o candidato que se somar ao conjunto das bandeiras apresentadas pelo movimento social, fortalecidas pelo movimento sindical, só tem a ganhar. E eu penso que dessa forma a gente pode dar um passo importante e fazer com que, de fato, o Brasil seja uma nação que todos nós esperamos. Muito obrigado.